Agora minha agonia é esperar ele errar, tô pro dentro aí cena Eita meu filho Pensei e falei que era foda e que não ia sentir ciúme dele com você Mas sempre que eu vejo seus stories, feliz com ele, é um motivo a mais pra eu viver Eu tô querendo outra posição e não tô falando de colchão E agora minha agonia é esperar ele errar pra você me amar E agora minha agonia é esperar ele errar pra você me amar na rua, em casa ou em qualquer lugar Eu sei que falei que era foda e que não ia sentir ciúme dele com você Mas sempre que eu vejo seus stories, feliz com ele, é um motivo a mais pra eu viver Eu tô querendo outra posição e não tô falando de colchão E agora minha agonia é esperar ele errar pra você me amar E agora minha agonia é Pra você me amar na rua, em casa ou em qualquer lugar Eu quero mandar um abração pra Sara Feitosa, toda a galera, todas as minhas tias Tamo junto